Pessoal, assunto polêmico, assunto polêmico agora aqui. Vamos falar sobre irrigação da fresa durante a cirurgia guiada. Gente, o que eu mais ouço, eu sei que eu vou continuar ouvindo isso. A fresa esquenta, a fresa não irriga direito, não funciona, enfim. Pergunta aí para todo mundo que faz cirurgia guiada, se alguém já teve problema com isso. Nenhum. Existe sim uma irrigação constante da fresa durante a cirurgia guiada, mesmo com guia cirúrgico. Os haters, os colegas que não gostam de cirurgia guiada, que ainda não acreditam, eles falam que isso é problema, mas não é. Não vejo nenhum problema nisso. Eu sei que vários artigos aparecem que falam que esquenta, entendeu? Mas a casuística é outra. A casuística é outra. Você saber trabalhar, saber resfriar a sua fresa durante um processo de cirurgia, um processo de fresagem, né? Durante a cirurgia guiada. E, eu vou falar do meu caso, da minha casuística, eu não tenho um aumento da minha perda de implantes por ser cirurgia guiada. Eu já falei isso anteriormente, que a causa, ou as causas de perda de implante não é por conta da cirurgia guiada. Na verdade, o implante perde-se por outros determinados fatores. E todo mundo sabe disso. A cirurgia guiada, ela não vai fazer o meu implante ficar mais tempo. A cirurgia guiada, ela vai me dar um melhor posicionamento do implante. Se o implante vai ficar mais tempo ou não, vai depender de um adverso de fatores, que um deles é a fresagem. Então, eu gravei um vídeo bem bacana, onde eu mostro, onde eu demonstro isso, como é que é irrigação da fresa durante a cirurgia guiada. Lembrando que a fresa de cirurgia guiada é uma fresa maior. Então, eu gravei um videozinho para vocês entenderem como é que funciona. Aproveitem o vídeo. Aproveitem o vídeo.